E ele ainda apresentou um documento a mais que é o CREA, que pouca gente aqui apresenta e, lógico, a obra liberada, né? Então, uma confusão, acredito que desnecessária e que poderia ser resolvida da melhor forma possível, Cícero. O que é que pode barrar a construção do Cícero do PT? Olha, o que pode barrar a construção, não só a minha, mas de todas as pessoas, é o ação judicial. Se chegar a uma ação judicial, a justiça dizendo que eu tenho que parar, evidentemente que a ação judicial não se discute, se cumpre. Agora, eu não vou permitir, eles usando um monte de guarda, usando a força, querendo intimidar, por sinal, os homens e mulheres de bem, eu não vou, de hipótese alguma, permitir uma coisa dessa natureza. Quando tiver, e outra coisa, Procópio, eu não estou aqui desafiando ninguém. Eu não sou um homem de desafiar ninguém. Eu não sou um fora da lei. Eu quero deixar bem claro o seguinte, que eu não respondo o processo. A única coisa que eu quero aqui, e tantos homens e mulheres de bem, é o direito de trabalhar. Qual é o pai de família hoje e a mãe de família que não quer ver o seu filho empregado? Esse sonho que eu quero realizar com centenas e centenas de famílias de São Miguel dos Campos, que eles estão negando esse direito nosso. Nós já conversamos, portanto, com o Cícero do PT.